Hoje em hora a hora, bem trabalhado com muito sentido Está despedido amor, está despedido amor Porque assim só me dá três alímpios Se queres cantar, deixe-me ouvir Pode cantar, deixe-me ouvir Quero ver tudo em casa, só vou E depois de eu falar, bem amor Quer estudar, quer estudar Pode não usar, sempre não vai Quero ver tudo, só preciso por A vida da minha condição Se o novo danço, beijinho, adora Bem trabalhado com muito sentido Está despedido amor, está despedido amor Porque assim só me dá três alímpios Se o novo danço, beijinho, adora E o carinho desejo é preciso Está despedido amor, está despedido amor O justo após a mim rezar que aviso Está despedido, está despedido amor Desculpa meu amor Porque eu preciso, eu preciso, eu preciso de amor Eu me lembro do meu coração Se queres cantar, diz que me ouvi Vais ensinar, diz que eu cumpri Quero beijos em cada só cor E depois de eu falar, bem amor Quero estudar, não quero dar Vou voltar, sempre não vai Quero ver tudo, só preciso por A vida da minha condição Se o novo danço, beijinho, adora Seu trabalhado com muito sentido Está despedido amor, está despedido amor O justo após a mim rezar que o sorriso O justo após a mim rezar que aviso Está despedido, está despedido Desculpa meu amor Ai eu preciso, ai eu preciso, eu preciso de amor Que o meu danço, beijinho, adora Se não me dá-te um beijinho, adora Bem trabalhado com muito sentido Está despedido amor, está despedido amor O justo após a mim rezar que aviso Está despedido amor, está despedido amor Desculpa meu amor Porque eu preciso, ai eu preciso, eu preciso de amor Que eu bebo em todo o que eu tenho Se queres covar, deixe-me ouvir Faz o final, deixe-me cumprir Quero mais onde que eu só for E depois trabalhar, quero mais Quero mais, não quero mais Outro, outra, sempre o meu danço Quero um beijo, só preciso, eu vou Abre e peça minha condição Se não me dá-te um beijinho, adora Bem trabalhado com muito sentido Está despedido amor, está despedido amor Porque assim não me basta sorriso Se não me dança um beijinho, adora E o carinho desejo, eu preciso Está despedido amor, está despedido amor Porque se a causa dele já te aviso Está despedido, está despedido Está despedido amor, está despedido amor Porque eu preciso, ai eu preciso, eu preciso de amor Que eu bebo em todo o que eu tenho